Ex criança família pérenx família pérenx família pérenx é não me contaram O que é pra facul? Oi? Olha o seu! Isso aqui em casa! É, galera! Pelo! Pula! Pula! Ele quebreu! Caralho! Tira um mó da casa, velho! Esse daqui é o Mula! Muito pai! Ele tá quebrando no botão, velho! Ele tá quebrando no botão, velho! Ele tá puxando, velho! Você também trabalha com isso? Pô! Nossa foda, mano! Ligaram, não! Estilo Marcelo aí! É mesmo! O cara sai na cadeira e puxaram! Esse também tocou! Eu que eu sei! Não, caralho! 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 Aí não, quebrado! Não tem faculinha! Caminho lá! Caminho! Olha o bolsinho atrás aí! Olha o bolsinho do outro lado! O cara tem minha fotinha aparecendo aí! Linda! Quebrado! Qual é o meu fio? Quebrado! Vibejadi! Tchau.